O Luiz Ricardo me contou uma vez que nada que passa no SBT não tem o dedo do Silvio Santos no meio. O Silvio Santos, ele acompanha, ele dirige tudo. Você chegou a ser dirigida, seja piloto, alguma coisa, alguma vez pelo Silvio Santos, pelo próprio, assim, ou não? Não, não, não. Isso não. Mas ele realmente, ele que tinha visão de tudo e mandava e desmandava. Por exemplo, teve uma vez que tinha algum problema financeiro lá dentro do SBT e tinha que cortar uma verba, tá? Sempre a história, vamos cortar a verba. Aí ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, amanhã é dos infantis. Vamos dividir amanhã em duas partes, Mariane Bozo e Mari Sérgio Malandro. Então, pra quatro programas infantis, ia reduzir pra dois. Entendi. E aí, pra não fazer o corte dos apresentadores, ele fez o corte dos programas. Cara, eu participava do programa, como que é o nome daquele programa do Silvio que eu participava? Era tipo dos pontinhos. Mas que eu não vou lembrar o nome, mas era tipo os pontinhos na época do hot, 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 não era? É, ela disse, ele disse, alguma coisa assim, sabe? Então, aí era fixa nesse programa e tal. Quando eu fui gravar esse programa do Silvio, lá no teatro, ele falou assim, Mariane, vem cá. E aí, o que você achou das mudanças? Eu não tinha gravado, eu ia gravar no dia seguinte, eu já tava até com a música do Bozo. Alô, criançada, eu vou pra decorar, pra gente fazer. Eu falei, eu não gostei, Silvio. Ele, como assim? Eu falei, não gostei. Eu falei assim, acho que vai ser uma bagunça. Você colocar dois estilos de apresentadores diferentes pra dividir um programa, você imagina a bagunça de quem quer falar mais, quem quer se mostrar mais? É a mesma coisa colocar você e o Faustão pra apresentar o mesmo programa. O quê? Como? Fabiano! Eu não tenho nada a ver com isso. Ele só ficou ouvindo. Ele foi o tempo de sair lá do SBT e chegar em casa, já tinha um telefone, um telefonema do diretor do programa, ele falou assim, Mariane, sabe aquilo? Esquece. A gravação foi cancelada, vai voltar tudo o que era antes. Nossa senhora! O que eu falei, surtiu efeito. Surtiu efeito, exatamente. Você acabou de conferir mais um corte do Rick. Pra você ver essa entrevista completa, é só clicar nessa tela final. E convido também pra você conhecer o meu canal oficial de nostalgia, é Rick Colavito. Aqui você vai viajar no tempo. Tchau, 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 tchau Tchau.